que Duque da Calha Mas não dá dissos de um nada irmão porque ele estava leproso estava leproso, estava cheirando mal já e quando a pessoa está com lepra, cheira mal eu já vi pessoa com lepra já meu amigo já vi já vi pessoa a pessoa que está na situação difícil toda empachada, eu tive uma irmã que mora em Aracolônia ali que ali era um leprosado, todo mundo sabe disso e ela até faleceu, já tem já há alguns anos, Mãe Fátima e ela, quando ia na casa dela quando ela fazia curativo o cheiro ficava no ar e ela falava, varão, fica aqui fora na varanda porque o cheiro aqui não está muito bom deixa esse cheiro sair, porque eu fiz o curativo agora nas pernas, na próxima daquela mulher e ela veio chegar para ela e falar assim minha senhora, olha só, lá em Samaria tem um profeta chamado Eliseu, que é um santo homem de Deus e quando esse homem abre a boca a coisa acontece, quando esse homem abre a boca o milagre sucede quando esse homem abre a boca, não tem rei que não obedeça a ele até o rei se curva diante dele aí a dona da casa o que acontece, minha filha, o que acontece com esse negócio eu imagino as conversas na cozinha ela lá arrumando a louça, os talheres os utensílios da casa do Naman o chefe do exército, o sírio e ela lá, de repente, falando para essa mulher empolgando o coração dela de fé a ponto de chegar meu senhor, vem cá, eu quero conversar contigo olha, essa menina que nós trouxemos para cá, para a nossa casa ela está falando que lá em Samaria tem um tal dia Eliseu que tem um contato direto com o pai o perifone dele é direto, não precisa nem discar é só colocar o joelho no chão que é um contato direto o camarada tem intimidade com Deus se falar com Deus, Deus vai responder ele é na hora, o milagre acontece nós já fizemos de tudo, certo? certo da mãe, ele falou, certo minha filha, já fiz de tudo já paguei tudo que eu podia já fui até no Egito já veio aos magos de lá, mas ninguém adiantou nada já mandaram o médico, tudo foi dentro da terra ninguém resolveu mas esse Eliseu, eu não me imagino a conversa entre eles olha, esse Eliseu, diz que quando aconteceu isso e isso, ele foi lá e resolveu diz que também quando a situação estava estreita em Samaria ele também foi lá e resolveu diz que quando o bicho pegou lá no Jordão ele tocou no mar e também se abre o Jordão olha, esse homem era parceiro de Elias e aqui eles eram homens de fogo e quando os homens estavam juntos ela paga pra todo lado e esse homem é bom vamos confiar nele, vamos ver nele porque é a solução irmão, o que que aconteceu? na mão falou, senhora não tem turma, é tu mesmo junta tudo aí pode juntar prata, ouro, linho, búrgura tudo que puder e vamos encontrar com esse homem mas antes eu tenho que falar com o meu rei vou falar com ele porque eu tenho que dar satisfação a ele fala lá pro rei que o negócio não é com ele, é comigo, é pra ela deixar, vem a mim irmão Eliseu, rapaz, eu imagino como é que era aquela situação o rei tinha respeito por ele e me chamava de meu pai sabe o que que é isso? meu pai, meu senhor sabe o que que o rei se curvar? irmão, deixa eu te explicar uma coisa diante do homem e da mulher de Deus não tem rei, não tem príncipe não tem nem esse, nem aquele que não se curve tem que se curvar, tem que se curvar e o que que aconteceu? aí chegou lá o recado de Eliseu a situação é essa, é essa, é só então é contigo, né? então pode mandar vir que o negócio é comigo só que Deus, ele conhece o coração de todo mundo e Deus não quer ninguém de arrogância no seu caminho ninguém de soberba, não ele arrebenta tudo se Maria Emília tivesse soberbecido naquele momento trabalhando de faxina eu? ah, tô fora vou ficar em casa mesmo eu sou um cinema enfermático meu negócio é manipular, destruir meu negócio é dar injeção, é aplicar, é limpar, é costurar é fazer, é acontecer esse negócio de limpar, passar veja pão úmido, pão molhado ficar limpando xixi de um, xixi de outro passar no banheiro, aqui e ali irmão só que ela tava ligada ela tava ligada ela sabe que tem que dar glória na prova tem que dar glória na prova tem que dar glória na prova tem que dar glória e ela começou a dar glória e Deus fez, exaltou e foi assim que aconteceu lá foi na mão só que o nosso mas olha o manto sacerdotal que ele tá usando, rapaz olha ali o sacerdote que tá usando o manto daquele rapaz olha o cavalo do camarada que pata é aquela olha lá o que ele repara tudo o que ele tem que fazer ele repara tudo se não repara a vida dele é assim que acontece e aí acontece na mão chega na cidade e alguém anunciou ele zeu olha na mão chegou aí então fala o seguinte diz pra ele lá no jornal vamos fazer isso isso e pronto acabou e de isso que acontecesse só que o homem de Deus não é assim é só uma hora do milagre que acontece é só uma hora do milagre que acontece ele não conseguiu entender isso e ele voltou desanimado irmão mas deixa eu te falar uma coisa agora que eu vou encerrar ele voltou desanimado tava voltando pra ir embora só que Deus sempre via alguém na hora certa e esse alguém não foi a menina esse alguém não foi nem Eliseu esse alguém foi o companheiro que tava do lado dele que deu a palavra de vitória pra ele porque presta atenção no momento em que eles voltavam pra si meu irmão de repente meu senhor tu já gastou tudo que tinha que gastar tu veio aqui de longe pra receber do profeta de repente uma situação de repente inusitável uma outra situação um tratamento diferente quem sabe o tratamento VIP de tu sentar numa cobertura fica sentado deitar numa maca de última geração com uma continuidade central nada desaconseceu ele só deu uma ordem e uma ordem simples de cumprir então faça isso meu senhor eu imagino na mão olhando pra aquele rapaz e falando boa esta palavra glória a Deus você fortaleceu a minha fé ou em outras palavras você é o tipo de amigo que eu quero do meu lado que dá palavra de vitória eu não quero mais palavras de derrota tá aí a partir de agora eu quero andar contigo porque tu é homem de Deus e não é assim que acontece aleluia ele foi lá no rio e mergulhou minha irmã que já não estava lá com a minha irmã minha sujeita que era tanta sujeita de repente ele sobe com a cara com aquelas marcas ainda e aí meu filho e aí meu senhor tá muito cedo pra tu perguntar pra mim se tá tudo bem tá bom todo mergulho fica ligado olha para isso aqui dá outro mergulho de intimidade então é uma intimidade que o chefe do exército fazia assim quando você tem um bom relacionamento tu cria uma intimidade por isso que o crente tem que viver com um bom relacionamento e aí deu o segundo mergulho e o glide aí olhou daqui a pouco brotou do outro lado de novo aí já ligaram nem perguntou nada já sei que saí e falaram põe de novo e foi daqui a pouco de repente o jovem que deu força pra dar a mão no terceiro não viu nada a gente troca a marca na cara na força dele meu senhor vai lá mais quatro já foi três tomou as parcelas do terreno é tora terra a pessoa não quer aí vai lá agora vai subiu de novo é meu senhor o negócio tá acontecendo vai com fé que é hora vai pra quinta e daqui a pouco na mão já olha pra ele já e aí como é que tá vamos lá cinco tô contando aqui vai de novo meu deus tomara que aconteça alguma coisa agora quando levantou de novo com a cara suja de novo já virou a cara é isso aí meu senhor vamos lá sexta mais uma meu deus irmão imagina que loucura mas chová lá atrás de cima só olhando até agora na sétima que eu vou fazer e quando ele mergulhava imagina ele vai abrindo a água chuvá imagina o seu mergulho chuvá já vai ficar na luz abrindo tudo que tem fora louca é o senhor irmão quando chegou na sétima imagina aquela situação queima inusitável o camarada olhou eu acho que na mão subiu uma pedra mais alta é agora se não for agora eu vou ficar logo lá embaixo mas eu vou nessa eu imagino o mergulho aí nem aquele César Cielo dá um mergulho tão perfeito como aquele é irmão nem o César Cielo vai dar um mergulho aquele que é dada de ouro em todos os cantos do Brasil e o camarada mergulha imagina que mergulho categórico sem plataforma imagina ele na ponta do pé e ele lá no céu dá aquela paradinha a hora é paradinha da mão agora não foi com o nome é o nome de fã é como levanta quando levanta o moço olha é nessa que está com a vitória é a mão e a gente faz isso e a gente faz isso acontecer na nossa vida a gente já se questiona muito mas eu não estou vendo nada acontecer eu vi a irmã querer falar com o Sando com o Sando é ele eu vi a mãe eu vi a mãe mas eu vi uma